Urgente! Fabrício ressalta a grandeza do Santa Cruz e dificuldades de jogar na Série D e continua no vídeo para mais informações e inscreva-se no canal para receber notícias diárias do Santa Cruz em primeira mão. O volante Fabrício Bigode que foi apresentado oficialmente na tarde de quinta, e durante a entrevista coletiva, o jogador elogiou a torcida tricolor e destacou que a grandeza da instituição foi um dos motivos por ter aceitado o desafio no clube. Antes de continuarmos, deixe o like no vídeo e ative as notificações porque dessa forma o YouTube sempre vai entregar as últimas notícias do Santa Cruz. Eu tive propostas melhores sobre clube e salário. Só que eu conheço o Santa Cruz não a de hoje. Conheço o clube, a grandeza que é esse escudo, a grandeza que é a torcida. Eu tenho certeza que se a torcida nos apoiar, eu tenho certeza que vai ser muito difícil a gente perder jogos aqui no Arruda. O que eles podem esperar da gente aqui, é que vai ter muito trabalho, eu tenho certeza que se a gente trabalhar o bastante e colocar as coisas que o Felipe tem em mente. Eu tenho certeza que vamos sair com um belo resultado daqui e conquistar esse acesso para a Série C, destacou o atleta. O jogador de 24 anos falou sobre suas características em campo e projetou como serão os adversários do Santa na Série D. Eu surgi na época como primeiro volante, só que minha característica sempre foi de segundo volante. Nos últimos três anos, eu sempre faço um segundo volante. E foi uma adaptação muito boa, que eu chego muito na área, estou chegando muito e também estou recompondo também para ajudar a equipe na defesa, declarou. Na Série D vai ter times que vamos pegar aqui, que vai jogar por uma bola. Vai ter campos que a gente vai pegar também, que infelizmente não vai proporcionar o nosso estilo de jogo. Mas a Série D é isso, é campo ruim que vai encontrar pela frente que equipes que só jogam por uma bola. Mas temos que ir ciente disso, que vamos encontrar essas dificuldades no campeonato, completa. E aí, torcedor da Cobra Coral, você concorda com Fabrício? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e fique atento porque iremos trazer novas notícias do Santa Cruz a qualquer momento.